Dia movimentado neste espaço do Albergue Bom Samaritano. Aqui, mais de 3 mil peças entre roupas, especialmente infantis e femininas. Muitos voluntários trabalham aqui para atender os clientes que buscam peças baratas e de qualidade. A gente veio participar aqui, nesse brechó aqui, e a gente acha isso muito legal. Então, a gente pede sim que a comunidade, que as pessoas venham colaborar também, e assim, uma ajuda para a população mais que precisa, nesse tempo que nós temos e vivendo um tempo difícil. É bom para nós, é bom para todo mundo, ajuda todo mundo. É bastante peça bonita, peça boa, barata. Hoje a gente procura pelo mais barato. Então, assim, para quem não sabe, é muito bom vir aqui. Sabe por causa da epidemia? Por isso que eu não vim para comprar. Ah, e agora está vindo comprar, então? Sim, agora sim. Se abre, todo dia que abre, eu vou vim comprar. O Albergue Bom Samaritano atende cerca de 60 pessoas por mês. Muitas vezes até serve de casa-abrigo para pessoas em situação de risco familiar. Um caso recente, que foi nos trazido aqui uma senhora com três filhos, que houve um desentendimento familiar, e aí uma medida protetiva, e até sair pela justiça essa medida, o Conselho Tutelar trouxe essa família e aqui ficaram abrigados. Também tivemos dias atrás uma casa que teve um problema de sinistro, de incêndio. A família também ficou mais de uma semana conosco aqui. E aí a gente serve com a cama, a mesa, o banho, o café, o almoço, a janta. Então, dentro dessas situações, pessoas que a ação social encontra na rua, que chegou de um outro local, não tem para onde ir, vem para cá. Então a gente abriga, no mínimo, 60 pessoas por mês. A direção do Albergue prepara outro brechó ainda para este ano. Neste ano, mais um brechó, dia 12 de dezembro, será realizado. Nesse próximo, inclusive, com móveis, televisores, já que já foram doados para nós. Então a gente precisa arrumar, muitos precisam de um conserto para que aquela pessoa que vai adquirir leve para casa uma coisa boa.